Aqui no município de Rolim de Moura, na avenida 25 de agosto, está sendo construído mais um espaço alternativo. Mas o objetivo realmente é dar um lugar para os feirantes, para a realização das feiras livres, que acontece na segunda-feira. A gente vai conversar com o secretário municipal de agricultura, Dioniso Pereira, que vai explicar um pouco mais sobre esse projeto que já se deu início aqui na cidade. Dioniso, um espaço alternativo, mas com o objetivo de atender os feirantes aqui no município. Com certeza, esse espaço alternativo aqui vai atender principalmente aos feirantes. Era um programa que vinha sendo desenvolvido, vem requerido pelos feirantes. Então, através de uma emenda parlamentar da nossa deputada Jaqueline Cassol, quase R$ 700 mil está sendo investido aqui para esse centro alternativo. Onde que os feirantes vão poder ter mais comodidade para colocar suas barracas e vender os seus produtos. E ser um local mais limpo, mais adequado, com banheiros, bloqueteamento. Então, vai ficar um espaço bem objetivo e bem amplo, com estacionamento nas laterais e com banheiros, inclusive, de ótima qualidade. Mais ou menos, quantos feirantes será atendido com esse espaço alternativo aqui, Dioniso? Aqui vai ser atendido mais de 100 feirantes, nas feiras de segunda-feira. Aqui funciona, né? Então, eu acredito que vai se atender o objetivo. E você falou que isso aqui é emenda parlamentar da deputada Jaqueline Cassol, mas também tem a contrapartida do município? Com certeza. O município entrou com a contrapartida, né? Nosso prefeito Aldo vem desenvolvendo e trabalhando aí para melhorar a nossa cidade, melhorar a vida do nosso homem do campo. E, com certeza, é mais um projeto que vai ser realizado. Hoje, a agricultura familiar, na verdade, aqui no município é o que movimenta a economia, Dioniso. E com esse espaço aqui, para os feirantes, será muito melhor para poder expor seus produtos. Com certeza. Os feirantes vão ter um local privilegiado aqui, somente para eles, né? E eu acredito que atendeu-se o objetivo, é uma reivindicação que os feirantes vinham fazendo para o prefeito. E está aí, os maquinários estão trabalhando, a prefeitura está dando a sua contrapartida. Então, é isso, né? É um trabalho que a gente iniciou e a gente vai terminar. E vai ser de ampla melhoria para o nosso município. Mais ou menos quantos dias para poder realmente deixar a obra pronta, Dioniso? Aqui, o prazo é 150 dias, né? A obra vai estar concluída, né?